Porra sua montanha você tira a pensar nisso Vem a chequei ali que vai na montanha Se conseguirem ir Ha 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 Mira enemies, vim bovriz no Se que tá vim bovriz Se que porra esquina por nós Me dá muito a aducia as ribas Vim bovriz, vim bovriz Mira enemies, vim bovriz no Vim bovriz, vim bovriz Se ele fica da nossa missão Nos missão, minha negra De minha mente me tem um alixão Show me nothing, yeah Pesco de ouço, salva-chão Chalice Amigo não dá ca me vira enemies Vim bovriz, vim bovriz, vim bovriz Vim bovriz, vim bovriz, vim bovriz Boto da lantiga mole, afta da lantiga accese Dar lantiga lingua, me vice-vite Não me dá bota mira, aquilo não dá drift Não me mexe comigo, não me dá vira agressivo Só nem me dá cash, tenho Cosa eu vim bovriz Isso Pensei em mim toda de em bloco Minte negra, dá-me por trás Mãe lá vandanha, bota-me bario Sali shake, negra, não ainda nada estranho Pro dia me dá sonho, algo com a gente é passado Sigo fai e negra, a minuta por o nao Pãn comê, bãn Pãn 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 Eu sou um cúming kiss, cúming kiss Até ainda tu busca peace Diableta põe-me pra mim a se bom Bêta-me bai-me se vai pedir perdão Puxa tu coi em que de mi fi show Fiba-me sonho cu ambição Viro mami te quere de enche Xuxa na minti-ngu-nesing Minta-te-ne duele Eu não fô gostar-me cash Mbo-ar e me ghi na-ntende E você negari ba-chef Te imita e a mita-sende E a mita-sende Mirai-me-me mbo-freeze no Me mbo-freeze Salifica no smichong Mi nêga-da De mi mente y mi timo a lixion Mignati-in-a Puxa Dio su salvación Cantando, digo el lindo E me vai subir Mirai-me-me mbo-freeze no Me mbo-freeze Ra-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma.